Tudo está com um pagote, é por isso que a gente luta e briga. E eu só entendo, viu, meu? Vamos botar o nome do São João. É aquele que cura, né? Vamos contar assim, o São João que cura, festa cura, festa é. E na verdade é ela, nosso secretário de saúde, tentando ter se esforçado, tentando ser encontrado.